oi amigo eu tento jogar eu roubou meu boate eu te amo 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 O que é que estou? Vamos lá. Algum deles não volta mais não. Aí deu tudo certo. Oi, amigo. Ninguém quer falar comigo. Ninguém gosta de mim. Bebe uma coca gelada, então. Amigo. 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 Amigo saiu. Bora. Vambora. Eu queria ser um peixe para nadar nessa lagoa. O que é isso, cara? Nem precisa perguntar se é. Eu tenho um colete novo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?